Cortisol não engorda, eu vou te provar nesse vídeo. Esqueça tudo que você sabe, tudo que já te falaram sobre cortisol, porque nesse vídeo eu vou te falar para que serve o hormônio conhecido como hormônio do estresse, quais são as funções que ele desempenha no nosso corpo, quais são os sintomas e quais os sinais que indicam que ele pode estar alto e também quais os sinais e sintomas de cortisol baixo, quais as possíveis causas, por que isso acontece. Vamos fazer uma meta de likes para esse vídeo, 3 mil likes, então já clica no curtir, isso ajuda o YouTube a entender que esse vídeo é relevante e é extremamente importante para o nosso canal que você curta o vídeo. Bom, cortisol, também conhecido como hormônio do estresse, é fundamental para o nosso corpo, porque ele regula o nosso ciclo circadiano. O que é isso? O ciclo circadiano, quando você acorda, quando você desperta, cortisol naturalmente está em níveis mais elevados, justamente para te manter em atividade. Com o passar das horas, ao decorrer do dia, ele vai caindo, ele entra em declínio até chegar em níveis menores durante a noite. Quais as outras funções do cortisol, além de regular o nosso ciclo circadiano? Pressão arterial, ele consegue manter a pressão sanguínea dentro dos vasos, então fundamental para a vida também. Outra função, regular o sistema imune, função na imunidade. Ele também é um potente anti-inflamatório. Então o cortisol, além de regular o ciclo circadiano, também vai ter outras funções indispensáveis. O cortisol é produzido pela glândula adrenal, pelas adrenais. Nós temos duas que ficam localizadas em cima dos rins, também conhecidas como suprarrenal. Então, outro sinônimo aí, adrenal ou suprarrenal. E o cortisol, quando ele está aumentado, quais vão ser os sinais e sintomas? Então, a pessoa vai ter pressão alta, como ele recula a pressão, no excesso de cortisol, você vai ter hipertensão. Então, outra função do cortisol, aumentar o açúcar no sangue. Por que aumentar o açúcar no sangue? Porque quando você está em um período de estresse, quando você precisa ficar em alerta, até mesmo ao acordar, o seu corpo vai disponibilizar mais açúcar no sangue. O cortisol, ele ajuda nesse processo. Se você tem muito cortisol, o que vai acontecer? Ele vai aumentar demasiadamente, como diriam meus amigos portugueses, o cortisol vai aumentar em demasiado. O cortisol vai ficar muito alto. Por consequência disso, o paciente vai desenvolver diabetes. Diabetes méritos tipo 2. Outros sinais. Obesidade centrípeda. O que é isso? A barriga, aquela obesidade que o paciente fica com a chamada face em lua cheia, fica com o acúmulo de gordura aqui nessa região também, conhecida como giba. Então, gordura abdominal, gordura centrípeda na face, na giba. Estrias podem aparecer no corpo também. Quais estrias? Estrias violáceas, estrias roxas, estrias grandes, maiores que 1 centímetro e roxas. Estrias, diferente das estrias brancas de crescimento. Também muitos hematomas, porque ele vai alterar a parte da coagulação e o peso também. Ué, mas o título do vídeo era que o cortisol não engorda? Eu vou chegar lá. Então, no cortisol alto, quando o cortisol está aumentado, vai ter também o que? Edema, inchaço. O paciente vai ficar muito inchado, as pernas, os braços. É uma característica de quem tem o cortisol aumentado. E no cortisol baixo, o que pode acontecer, hipoglicemia. O paciente vai começar a ter aqueles sintomas de hipoglicemia, tremores, suador. Pode ter alteração de pensamento, a chamada confusão mental. Então, hipoglicemia, quando o açúcar no sangue fica menor do que 70. Hipotensão, a pressão fica mais baixa. Por quê? Porque nós já vimos que ele regula a pressão também. Na deficiência de cortisol, você vai ter hipotensão. Pode ter também aquela hipotensão postural, que é quando você levanta, você muda de posição. Você está deitado e levanta de uma maneira rápida. Se você tiver deficiência de cortisol, você vai ter hipotensão postural. Qual outro sintoma? Hiporexia. A pessoa fica sempre nauseada, com vontade de vomitar, enjoada. Não quer se alimentar. Também, o que vai acontecer? Emagrecimento. Vai perder peso. Por quê? Principalmente às custas de massa magra. Então, não é aquele emagrecimento benéfico que nós queremos. É o emagrecimento às custas de massa magra. Vai ter a chamada fraqueza proximal desses músculos aqui. Então, para estender roupa no varal, por exemplo, vai ficar difícil para levantar da cadeira, para subir escadas. Então, vai ter esses sintomas do cortisol baixo também. Prejuízo na imunidade, na inflamação. Todas aquelas funções, o paciente vai ter sintomas de cortisol baixo, porque não vai ter níveis adequados para conseguir exercer as funções. Quais são as causas de distúrbio no cortisol, esse hormônio, tão importante, fundamental para a nossa vida? Bom, a primeira causa disparado é do uso exógeno. O que é isso? Quando a pessoa toma alguma medicação que contém cortisol ou derivado. O que seriam os derivados? O cortisol é o nome genérico, então prednisona, predisolona, metil, predisolona, hidrocortisona, dexametasona, hidrocortisona. Todas as medicações são corticoides, são utilizadas. Tem essa utilidade na medicina como anti-inflamatório, até para modular a imunidade em casos selecionados. Pacientes que têm lúpus, artrite reumatóide, por exemplo. Então, a principal causa de sintomas vai ser o uso exógeno, os sinais e sintomas que causam o excesso de cortisol. E a principal causa de cortisol baixo é justamente a suspensão abrupta. Quando o paciente para de tomar do nada o corticoide, principalmente sem orientação médica, porque o médico sempre vai orientar o desmame, dependendo do prazo, principalmente se você utilizar há mais de 15 dias. Quais são as outras causas? Principalmente tumores. Então, tumores na hipófise, a chamada glândula mãe que controla o nosso corpo, ela acaba controlando os órgãos à distância e um desses órgãos é a adrenal. Então, ela emite o ACTH que faz a produção de cortisol pela adrenal. Então, se você tiver um tumor na hipófise que produz demais ACTH, ele vai estimular muito a adrenal, ela vai produzir muito corticoide. E ao contrário também, se tiver um tumor que impede a produção de ACTH, vai alterar a sua produção de cortisol. Vale também para distúrbios direto na glândula adrenal. Então, qualquer uma delas. Se tiver também um tumor que produz cortisol em excesso, vai causar esses sintomas. Quais são outras doenças que podem alterar o funcionamento da adrenal? Então, se o paciente tiver uma doença autoimune, chamada adrenalite autoimune, pode acabar destruindo a parte que produz o cortisol e ele ter cortisol baixo, por exemplo. Então, são causas mais raras e o que eu queria destacar aqui é que o cortisol é fundamental para a nossa vida. Então, o cortisol em níveis normais, ele não engorda. Acaba tendo um pouco de sensacionalismo em relação ao cortisol. Você tem que ter cortisol em níveis reduzidos, em níveis baixos. Não! Se o cortisol tiver níveis normais, níveis adequados para a vida, ele não vai causar esses sintomas. Não vai causar pressão alta. Ele não vai causar aumento de açúcar no sangue, não vai causar diabetes. Não vai engordar, por exemplo, porque você precisa de cortisol para exercer as funções básicas que garantem a sua vida, como manter a pressão arterial. Outra coisa, o estresse, o que tem a ver com o cortisol? O estresse aumenta o cortisol, mas ele aumenta em picos. A não ser que você fique estressado o tempo inteiro. É muito difícil isso. Isso pode acontecer, não vou falar que não, mas geralmente é em picos. Quando você tem um estresse maior, o cortisol aumenta e também é uma resposta normal do corpo. Por quê? Quando você está estressado, está passando por algum período, precisa ficar mais alerta, o cortisol naturalmente aumenta. Tá bem? Esse pico de cortisol no estresse, ele não vai causar todos esses sintomas. Ele pode piorar. Por exemplo, se você for hipertenso ou for diabético. Você quer mais vídeos como esse? Então se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Clique em cima do sininho e marca todas as opções. Porque assim, sempre que eu postar algum vídeo, você é notificado. Eu vou colocar vídeo aqui no canal toda terça, quinta e domingo às 19h30. E dessa maneira você consegue acompanhar, são horários fixos. Agora, vou deixar uma sugestão que é sobre os testes para verificar se o cortisol está alto ou não. Esse vídeo aqui também envolve muitos mitos e é importante que você assista. Um abraço. Se tiver alguma dúvida, coloca nos comentários. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.